Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Madras Editor apresentam O Guardião Tranca Rua, pelo espírito mestre Lúcius canalizado por Nelson Pires Filho, narrado por Renato Basila. Mensagem Caro irmão Nelson, Sei que deseja que eu o ajude em seu começo com a escrita, mas não posso, porque não sou eu quem lhe traz essa graça. Quem sabe um dia, contudo, eu possa lhe dar uma pequena ajuda. Tudo está bem, e você está correndo pela pista certa. Muito bem, você deve prosseguir nela. Vamos ajudá-lo a começar, mas o restante, caminhe com seus próprios passos e com a ajuda de nossos irmãos, que já estão aguardando uma iniciativa. Não tenha medo de começar. É só pegar a caneta, assim como eu estou fazendo, e pronto. Não se esqueça de que eu sei que você tem fé. Abraços Fraternos Albert Frigerman Mensagem recebida pelo médium Nelson Pires Filho durante sessão de desobsessão realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho Guardiões da Luz Advertência O Guardião Tranca-Rua é um livro espírita diferente, porque nos revela a história de um espírito incomum. Lendo sua história e descobrindo seu significado, entendemos, finalmente, que os mistérios que trazemos em nós como herança divina tanto podem nos conduzir à luz, se bem desenvolvidos, como podem nos conduzir às trevas, caso não respeitemos os ditames da lei maior e da justiça divina. Leia com atenção este livro, que traz a revelação de um aprendizado dolorido, vivenciado por alguém que não ouviu a voz da razão no momento de sua maior provação e que hoje ocupa a condição de guardião de um dos grandes mistérios da criação divina no mundo negativo. O Guardião Tranca-Rua Soltei um pombo na mata, mas lá na mata não pousou. Foi pousar na encruzilhada? Foi Tranca-Rua quem mandou. O rei dos caminhos. Vosso agô, meu pai. Falar do Sr. Guardião Tranca-Rua é, antes de mais nada, uma grande graça. Porém, uma tarefa e um caminho de muita dificuldade, o qual muitos irmãos já percorreram, e a maioria com bastante clareza. Entretanto, falar de um Exu Guardião sem antes esplanar, nem que seja de forma breve, sobre Exus, torna-se tarefa impossível. Tentaremos fazer um esboço, de maneira humilde e sem pretender, em tempo algum, definir conceitos ou exposições que pareçam querer exaurir o assunto, o que não seria possível com toda certeza, mesmo porque não acreditamos possuir tais conhecimentos. Nossa experiência se deve ao exercício religioso, bem como aos esforços resultantes de pesquisas, mas com certeza, de fontes fidedignas, absolutamente capazes e legítimas. A bem da verdade, somos sabedores que o termo Exu, Exu, tem origem na cultura africana, mais precisamente entre os deuses cultuados na Nigéria, e originários do povo Keto ou Ketu, cujos ensinamentos e adorações alcançaram gloriosamente o mundo todo. Exu, na verdade, deseja compreender a energia universal que gira em espiral e dá conta de um fenômeno divino sem precedentes, muito bem esplanado na gênese afrodescendente. Exu é o fenômeno vital da vida. Sem ele, nada existiria. É o primogênito do contexto criador. É representado pelo falo e está inserido em cada ser vivo ou não. É o vigor, a sensualidade. Está em todas as coisas e em tudo. Conta-nos uma das lendas africanas que no princípio dos tempos nada existia além do ar. Olorum, Deus, era uma massa infinita de ar que quando começou a se movimentar lentamente, a respirar, levou uma parte do ar a transformar-se em água, dando origem a Ori-San-Lá. O ar e a água moveram-se conjuntamente, transformando-se uma parte em lama. Dessa lama, originou-se uma bolha, a primeira matéria adotada de forma, um rochedo avermelhado e lama-cento. Olorum admirou essa forma e soprou-a, insuflando-lhe seu hálito e dando-lhe vida. Essa forma, a primeira adotada de existência individual, um rochedo de Lacterita, era Exu, mais exatamente, Exu-Oba-Yangui, sendo então o primeiro nascido, o primogênito do universo, o terceiro elemento, aquele nascido da interação entre ar e água. Exu é o princípio dinâmico e está diretamente ligado ao segredo da transformação de matérias massas. Símbolo do elemento procriado, princípio dinâmico e da comunicação, responsável em transportar e restituir o axé, assegurando a procriação, a existência individualizada, está em tudo e em todos. É, a bem dizer, um segmento divino, independentemente do conceito que lhe pretenderem dar. É o mais próximo do homem, habita seu ser como parte da fórmula criadora, sem a qual não existiríamos. Essência pura e universal alça os meandros do universo infinita e incansavelmente, estando presente em todas as outras essências emanadas da criação, constituindo-se como parte da menor parte do tudo e do próprio DNA universal. Cultuado em forma de divindade há milênios pelos africanos, sabedores de sua importância no contexto criador, também esteve presente em tantas outras culturas e está até hoje, sendo reverenciado com outros nomes e outros costumes. Percebe-se, já um tanto distante do contexto religioso, que o homem procurou manter suas descobertas e revelações ao longo do tempo, preocupado em mantê-las vivas e presentes, semeando-as de várias formas, na esperança de não perdê-las, não importando os nomes ou as formas de mantê-las, bem como a seus deuses e deidades, proporcionando dessa maneira uma grande porção de mitologias e segredos inseridos de todas as formas possíveis em suas culturas, na intenção precípua de preservá-las, bem como aos seus segredos. Sua tendência, porém, muitas vezes, acabou por traí-lo, deixando claras as semelhanças que os envolviam. É certo que há no homem uma tendência natural em tentar humanizar seus deuses e deidades. Contudo, algumas de suas características tornaram-se indisfarçáveis, levando a crer em muitos casos que, ressalvando-se aspectos comuns de lugar, tempo e cultura, estavam adorando os mesmos deuses e deidades, com especialíssimas exceções, e proporcionando revelações que, na verdade, já carregavam os mesmos sintomas, destinando-se a práticas e desejos semelhantes, bem como instituíam-se de simbologias, se não iguais, muito parecidas, para referirem-se aos mesmos fenômenos com roupagens diversificadas, aliás, plenamente justificadas e respeitadas. Destarte, é interessante e quase natural encontrar-se traços comuns entre deuses e deidades adorados pelo homem ao longo da história, em explicações, domínios, regências, designações, históricos, teorias sobre a criação, simbologias, práticas magísticas e resultados pretendidos, bem como quando regem a agricultura, a caça, a guerra, os oráculos, a lavoura, a magística, o amor e tantos outros. Outro sim, suplanta outras nobres diferenças o fato de Exu reinar no todo e, especificamente, nos atributos dos infinitos mundos negativos. Muitas vezes, o direcionamento de seus fenômenos é orientado pelo exercício da emoção, proporcionando a ativação de reações incomuns ao seu estado exteriorizado e latente, essência agregadora de caráter atrativo e de propulsão centralizadora. É a beleza e a nobreza de Exu se mostrando, não importando se no homem ou se em qualquer outro ser vivo ou não. É o fenômeno universal se manifestando. A Umbanda e o Exu Como toda religião, a Umbanda foi previamente estabelecida no plano espiritual para ser implantada na terra entre os homens, unindo um pouco de cada crença já existente. Deve levar aos homens conhecimento, amor, caridade e servir de instrumento de coibição, restringindo a violência, ampliando dessa forma a fé e proporcionando uma evolução mais rápida no plano da espiritualidade, tornando o homem a sua origem e religando a sua ancestralidade, voltando-o para os altos e para os caminhos divinos por meio de sua doutrina e seu dogma religioso. Sabemos que nosso Umbanda é uma religião nova, socialmente falando, e já conquistou espaços como nenhuma outra em tão pouco tempo, graças à verdade que a suporta e a encerra, como religião, fonte de sabedoria, caridade, magística e instrumento do universo espiritual a favor do homem e da terra, logo, universal. Etimologicamente, podemos afirmar que a Umbanda é uma religião espiritual brasileira do século XX, com ritual afroameríndio e oriental, vindo de diversos países e constituída de uma escola de evolução espiritual por meio da encarnação. A Umbanda divide-se em sete linhas e sete cores de representação vibratórias. Teve sua introdução mais intensa proporcionando a divulgação necessária com a manifestação mediúnica de Zélio de Moraes em 15 de novembro de 1908, em São Gonçalo das Neves, próximo a Niterói, Rio de Janeiro, onde, em uma mesa cardecista, este foi atendido pelo Sr. José de Souza, médium vidente, então, presidente da Federação Cardecista de Niterói. Naquele momento, manifestou-se em Zélio o caboclo das sete encruzilhadas, ao qual foi perguntado o que desejava ali e quem era, dando este como resposta que era apenas um caboclo brasileiro, dizendo a seguir, Se é preciso que eu tenha um nome, digam que eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, pois não haverá caminho fechado para mim. Deus, em sua infinita misericórdia, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Ricos e pobres, poderosos ou humildes, todos se tornam iguais na morte. Mas vocês, preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se, apesar de não haverem sido pessoas importantes, também trazem importantes mensagens do além? Por que o não aos caboclos e pretos velhos? Acaso não foram eles também filhos do mesmo Deus? E, a seguir, instruiu que, tendo em vista a determinação do superior plano astral, instituir-se-ia, a partir dali e de seu próprio médium, uma nova religião. E que, no dia seguinte, gostaria que, na casa de Zélio, houvesse uma mesa posta e toda e qualquer entidade que quisesse se manifestar, independentemente dos títulos obtidos na Terra, ali poderia falar que todos seriam ouvidos e eles aprenderiam com aqueles espíritos que soubessem mais e que estes ensinariam àqueles que soubessem menos, que a nenhum virariam as costas e que a todos aquela casa prestaria o bem e a caridade. Dessa forma, muitos médiums que haviam sido expulsos de muitas casas por receberem manifestações mediúnicas de caboclos e pretos velhos dirigiram-se, naquela data, à casa de Zélio. E dessa forma, estava fundada a religião de Umbanda no Brasil e na Terra. Heróicos irmãos que suportaram com força e afinco a dor do preconceito, da restrição e da pouca informação que tinham até então. Trabalhadores incansáveis seguiram com nossa querida Umbanda, lutando contra as perseguições e as muitas dificuldades que lhes assolavam, sempre amparados por nossos queridos trabalhadores do espaço. Preocupados em seguir em frente, pautavam seus trabalhos e rituais à medida em que nossos irmãos do espaço lhes passavam orientação, fazendo de nossa querida Umbanda a grande guerreira que é hoje, fonte inesgotável de conhecimento e caridade, instrumento incontestável dos planos superiores dedicados à evolução do homem e da Terra. Muitos irmãos surgiram e muitos conhecimentos novos foram aparecendo, tornando a Umbanda cada vez melhor e mais forte. Contudo, não há como afirmar que a Umbanda não carrega em seu bojo fundamental a nobre e segmentada interferência dos cultos afros, cultuadores e adoradores dos reinos naturais e dos deuses da natureza, como Exu, Ogum, Iamanjá, Oxum, Yansã, Xangô, etc., que sabemos não serem divindades geograficamente limitadas e sim universais, mas que nos ofereceram, por meio da cultura trazida pelos escravos negros, sustentação para que nossos irmãos do espaço possam fazer seu trabalho. Sem dúvida, nossa Umbanda avançou velozmente, como já estava previsto, e conquistou, graças a seu próprio esforço, seu lugar como instrumento divino que é. Claro que a par dos grandes reinos naturais, ensinaram-nos nossos queridos mestres de Umbanda, ou seja, Exus, Caboclos, Pretos Velhos, etc., ao longo do tempo, a importância dos trabalhos umbandistas realizados nas mesmas fontes de força daqueles cultos, isto é, seus reinos naturais de força, como o mar, cachoeiras, rios, etc., o que nos tornou mais próximos e nos conscientizou da ancestralidade de nossos ancestrais. Por outro lado, salvo o melhor juízo, trouxeram também à luz como se manifestam os mistérios em que atuam por conta dessas inesgotáveis fontes divinas, como ocorre com nossos caboclos de Ogum, de Xangô, etc., mostrando também da mesma forma em que atuam nesses mistérios universais nossos queridos guardiões, ou seja, no mistério Exu, fenômeno divino, intermitente e eterno. Guardiões das pilastras da criação atuam eminentemente no plano negativo, detentores dos grandes reinos da escuridão atuam como verdadeiros guardiões da luz, nas trevas e em toda a extensão do universo. Longe de serem seres caídos, constituíram-se em verdadeiros manipuladores e detentores dos grandes mistérios que sustentam a criação, não podendo ser confundidos com aqueles que se perderam pelos caminhos cinzentos das trevas, como verdadeiros forasteiros que muitas vezes fazem força para se passar por guardiões. Junto ao homem, exercem seus domínios na cobrança inquebrantável do karma e na liberação de seus caminhos, quando encarnados ou não. Donos de uma hierarquia perfeita sustentam seus exércitos como verdadeiros combatentes que são portadores de segredos e mistérios jamais conhecidos pela humanidade. Todavia, não podemos perder de vista seu caráter universal, o que nos dá conta de que são constituídos não somente de essência humana, isto é, de espíritos humanos, mas também de seres naturais universais e formados principalmente no início da tomada do homem por lugares neste continente galáctico de seres não humanos, contudo, divinos da mesma forma. Carregam nomes de força simples e de fácil entendimento para significar seus principais domínios entre os homens e a Terra em seus espaços de ocupação e atuação. Por milênios, segmentos contrários ao conhecimento e à evolução depredaram o fenômeno divino Exu, tentando fazê-lo parecer mal e atribuindo-lhe conceitos e definições que só interessavam aos seus propagadores, criando demônios e diabos para defini-los injustamente e de maneira ímpar. É ali no mistério Exu que exerce o homem seu verdadeiro livre-arbítrio, falando com todas as vozes que possui seu coração, sejam elas boas ou não, desejos de todos os tipos, procurando-os muitas vezes para tentar satisfazer seus desejos mesquinhos e de nenhuma importância para a evolução, a não ser para si mesmo. Pedindo aquele verdadeiro guerreiro da luz e condutor do homem o mal que muitas vezes ajudou a propagar e a debitar na conta desses nossos queridos amigos e protetores. O mal, sabemos nós, está no desejo do homem e não no universo, esteja ele manifestado seja da forma que for. A história dá conta de sacrifícios de toda a ordem, perpetrados pelo homem ao longo de sua existência, sem se dar conta sequer do que fazia ou ainda da importância que aquilo mantinha para o universo como um todo, enxergando apenas o universo limitado do seu próprio ser. Pessoas foram mortas e lançadas à humilhação em nome de Deus e eles ainda dizem que o diabo é ruim e que Exu faz o mal. Está na hora de desmistificarmos a figura de Exu e derrubarmos definitivamente esses conceitos que não procedem. Exu é o homem em movimento, é seu desejo manifestado, é aquilo que ele é. Exu é o exercício sem barreiras de sua vontade e do livre-arbítrio do próprio homem. Na antiguidade, usavam-se chifres em divindades como forma de demonstrar sua sabedoria e importância. Até hoje, ainda se cultuam deuses com chifres para demonstrar seus valores divinos e seu saber. Segmentos de muitas espécies perseguiram os cultos pagãos, acusando-os de práticas diabólicas, quando, na verdade, jamais as praticaram. A história do mundo mostra com clareza a importância dos chifres nas divindades que eram e ainda são cultuadas com sabedoria por algumas religiões pagãs. Nossos guardiões são seres perfeitos porque perfeita é a criação. De outra forma, não poderia ser. Como se justificariam suas atribuições, tão defendidas por alguns grandes autores da religião com relação à atuação dos guardiões junto ao homem? Máxime a cobrança do karma e a proteção de seus caminhos, se assim não fosse? O que, sem dúvida, não retira o valor, a supremacia e a perfeição de outras divindades que também são perfeitas porque é assim que são? Não nos parece que o contexto criador determinou formas ou nos mandou avisar de como deveriam ser as aparências dos bons e dos maus no entendimento do homem. É preciso que o ser humano entenda de uma vez por todas que não é o centro do universo nem o único ser inteligente criado por Deus e que o fator divino bem como seus desdobramentos no universo e sua corte superior divina é constituído de divindades puramente divinas e que seguem toda uma estrutura capaz de administrar as obras de nosso divino criador sob pena de nos tornarmos produto de nossa própria limitação em face do infinito eterno. Alguns temas interessantes nos são trazidos pela história e acabam informando melhor muitas coisas acontecidas e algumas que até hoje caminham entre nós. Como compreender melhor algumas das restrições feitas aos Exus e que acabaram tomando corpo errado e definindo conceitos inexistentes e sem fundamento? Como já dissemos, muitos acreditam que nossos amigos guardiões são demônios, maus, que bebem sangue e se regozijam com as desgraças que podem provocar. Na verdade, o mal ou o bem, como já afirmamos, são produtos da vontade e da evolução do próprio homem e Exu está acima do bem e do mal. Segmento esse pertencente à evolução humana, o que não quer dizer que os Exus não os conheçam em seu mistério. Muitos deles outrora foram cultuados como deidades ou deuses. Outros caíram e repuseram-se, retomando seus mistérios e engajando-se na luta já descrita e em seus mistérios invertidos, que compõem o todo de qualquer mistério existente, e continuaram suas caminhadas. Mas por que esse orixá, irmão de Ogum e de Oxóssi, filho de Iemanjá, animado, brincalhão, alegre, extrovertido e, acima de tudo, amigo leal e fiel companheiro, é comparado de maneira injusta e irreal com demônios e diabos? A bem da verdade, mais uma vez nos demonstra a história, por intermédio dos acontecimentos que muitos fatores contribuíram para isso, especialmente aqueles cuja influência de antigos povos concentrou no homem a ideia fixa de prover o bem e o mal, levando-o a acreditar que todo tipo de prática que escapasse de seu conceito de bom, ou mesmo que levasse nomes muitas vezes por ele mesmo concebidos, que não representasse o socialmente aprovável, era ruim e carregava o demônio em seus louvores. Infeliz falta de informação e conhecimento e que custara ao mesmo homem, em momento diverso, muito tempo para consertar. O desconhecido sempre foi alvo de medo, até que se tornasse conhecido pelo instrumento eficaz do estudo e da informação. A necessidade de guias para levá-lo ao divino tornou-se parte desse contexto, constituindo-se em grandes massas, dirigidas por teorias e limitações que seus próprios eleitos definiam. Na Mesopotâmia, vale entre rios, há milênios, o que se acreditava como demonologia causou sérias influências, interferindo em diversas culturas de muitos povos, como os hebreus, gregos, romanos, cristãos e tantos outros, permanecendo até hoje muitos conceitos e definições que não foram superados, principalmente no que se refere a rituais satânicos. Os males da vida e acontecimentos que não tinham origem natural, como catástrofes e outros tantos, eram atribuídos ao mundo da demonologia e dos diabos. Os tidos, então, como feiticeiros, se utilizavam para combater as forças da escuridão e do mal, de rituais em que precisavam conhecer nomes de vários demônios, elaborando grandes listas. O demônio mal era denominado de maneira genérica como o utuku, mantendo-se um grupo de sete demônios maus, como os mais evocados, que se dividiam entre machos e fêmeas, sendo uma constante nos antigos encantamentos. Eram mantidas e divulgadas suas aparências com formas humanas, parte animais, cabeça e tronco de homem ou mulher, prosseguindo com formas de animais e garras em alguns casos. Escritos contam que o sangue era o alimento predileto desses seres, contudo, também aceitavam outras oferendas e frequentavam túmulos, lugares ermos e etc., mantendo uma frequência noturna. Afora isso, cultuavam também os então denominados demônios bons, que eram chamados para guerrear com os maus, que tinham suas representações como gênios guardiões, também em número mais comum de sete, que guardavam seus templos, cemitérios e etc. Dessa forma, se vasculharmos mais, encontraremos muitos casos em que a possibilidade de influência nos segmentos e práticas ritualísticas e incompreendidas deram ensejo a entendimentos errados e incompletos, levando, pelo caminho do preconceito e das restrições, a muitas interpretações distorcidas e utilizadas para explicar o desconhecido ou o que atrapalhava os interesses. É certo também que a falta de maior vivência com as culturas pagãs pelos povos mais modernos e afeitos a outros segmentos também ensejou entendimentos completamente errados, inserindo no seio mundial injustiças e interpretações de toda a ordem a respeito dessas divinas culturas que, em seu seio comum, durante milênios e até hoje, só trouxeram sabedoria e benefícios incomuns ao homem e à terra, proporcionando conhecimento e informação. Bem, voltando ao nosso tema principal, mesmo aqui no Brasil, não se justifica, diante de tanta importância e conhecimento que temos hoje, manterem-se imagens de Exus com tantas distorções e formas que, ao nosso modesto entender, não refletem a realidade. Muito embora compreendidas e simbolicamente definidas, muitas delas demonstram o que exatamente tenta se combater em relação à nossa Umbanda, junto à comunidade social e também religiosa, pretendendo que conheçam exatamente a beleza natural que ela possui, fato que deveria ser revisto e estimulado entre os nossos, levando a público o que realmente são, sem interferências de outras culturas em nosso seio. No passado remoto, vimos quantas injustiças foram cometidas com nossos ancestrais adoradores de orixás, quanta perseguição sofreram por falta de respeito a uma cultura de tantos milênios e que jamais representou o mal ou relação com a demonologia, apartando-se de conceitos como o bem e o mal para designar seus deuses, ao contrário, sempre cultuados como divinos que são. É sabido que os negros africanos em suas danças nas senzalas, as quais os brancos acreditavam tratar-se de simples forma de saudação a seus santos, incorporavam alguns exus, com seu brado e jeito maroto, o que acabava assustando os brancos, que se afastavam ou agrediam os médiuns dizendo que esses estavam possuídos por demônios. Com o passar do tempo, os brancos tomaram conhecimento dos sacrifícios que os negros ofereciam aos exus, o que reafirmou a hipótese de que essa forma de incorporação era causada por demônios. Fato lamentável e confusão injusta, o que não deseja retirar o respeito ou o valor àqueles que assim agem, por sermos livres e portadores do tesouro divino do livre-arbítrio, que nos foi dado pela criação. E assim, tantos outros entendimentos incompletos ou errados foram sendo inseridos no convencimento do público, que suportado por interesses de alguns segmentos, medo ou mesmo desinformação, foi formando um grave erro acerca do verdadeiro contexto da Umbanda. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. e deixar sua avaliação.